É isso aí, nós estamos aqui na Avenida Frey, Serafim, para falar de mobilidade urbana e também trazer uma boa notícia aos usuários de transporte público na capital. É que os motoristas e cobradores decidiram acatar a decisão do Tribunal Regional do Trabalho e, por fim, a greve que já durava mais de 36 dias. Olha só, vou trazer alguns pontos que foram apresentados nessa reunião. Então, trégua desse movimento por 90 dias, igual período. Daqui a 90 dias ocorrerá uma nova reunião em que o CETUT possa apresentar planilhas de custos, tanto de tickets de alimentação quanto do plano de saúde desses trabalhadores. Também ficou acordado o pagamento do salário do mês de janeiro. E também, caso a Prefeitura faça algum repasse financeiro, o CETUT tem um prazo de 24 horas para repassar esse dinheiro ao Sintetro. Coisas que a gente vai saber a partir de agora, com uma sonora realizada com o Vinícius Rufino, que é coordenador técnico do CETUT, que a gente acompanha a partir de agora. Após 36 dias de greve, tivemos agora um desfecho positivo. O Tribunal Regional do Trabalho, em audiência realizada hoje pela manhã, propôs a título de trégua para suspender a greve, uma trégua de 90 dias, para que se possa se avaliar dessa forma a situação do sistema e o pagamento por parte das operadoras do salário referente ao mês de janeiro. Situação essa que foi aceita pelas operadoras, pelo CETUT, e agora teve também a concordância do Sintetro. Agradecemos nesse momento ao Tribunal Regional do Trabalho pela intervenção e pela proposta que foi aceita, e esperamos retornar o quanto antes à operação. Lembrando e frisando sempre que a preocupação do Sindicato das Operadoras, do CETUT, é de garantir os postos de trabalho e garantir a sobrevivência do sistema nesse cenário agravado por essa situação de pandemia. Então, vamos lá. Obrigado.